Olá professores, eu sou o Anderson Gomes, sou Embarcadeiro MVP aqui no Brasil, sou também diretor do programa acadêmico da Embarcadeiro e coordenador e idealizador do projeto Universidade Delphi. Hoje gostaria de convidá-los a conhecer o trabalho de um professor assim como você que está aí do outro lado, que é o professor Maicon Pires da ETEC João Batista de Lima Figueiredo, na cidade de Mococa, no interior de São Paulo. Existe uma parceria entre o Centro Paula Souza, que administra todas as ETECs e FATECs do Estado de São Paulo, com o programa acadêmico da Embarcadeiro. Através dessa parceria nós disponibilizamos a todas as unidades do CPS o que há de mais recente nas ferramentas da Embarcadeiro. E nessa aula o professor Maicon Pires compartilha conosco uma aula que ele ministra diretamente aos seus alunos e nós fizemos questão de trazê-la e mostrar aqui na Universidade de Delphi para mostrar a você que essa parceria que já existe há bastante tempo também pode ser implantada aí na sua instituição de ensino. Professor Maicon, muito obrigado por lhe ceder essa aula. Fique agora então com a aula do professor Maicon. Fala pessoal! Bom, seguindo o vídeo em que eu apresentei algumas ferramentas de orientação objeto, no caso foram os helpers, no vídeo anterior nós vimos que tem dois tipos, o record helper e o class helper, que nos permite estender, adicionar novos recursos à nossa classe de uma forma menos invasiva, onde não seja necessário alterar o código original da classe, nem realizar uma herança gerando uma segunda classe da mesma. Nesse vídeo eu vou falar de Interceptors, que também é um recurso da orientação objeto no nosso Delphi Language, mas que às vezes poucos membros da comunidade tem conhecimento desse recurso, ou o pessoal mais novo que está chegando não faz ideia de que dá para usar esse recurso aí em algum momento, tá? Mas primeiro, antes de começar, vamos criar uma nova unit igual nós fizemos no vídeo anterior. Vou salvar essa unit aí na mesma pasta do projeto com o nome de o Interceptor. Antes de começar, vamos entender o conceito do Interceptor, tá? Conceitualmente falando, o Interceptor vai ser uma herança da orientação objeto, nós vamos criar uma segunda classe que vai herdar os atributos, os métodos e eventos de uma classe pai que já existe, tá certo? Já que é uma herança, aquela limitação que nós temos no helper de não poder declarar novas variáveis já caiu por terra, né? Então agora você tem mais liberdade para poder trabalhar com isso daí, coisa que você não tinha lá no helper, né? Você não só consegue criar novas propriedades, novos métodos, né? Como você também pode criar variáveis por se tratar de uma herança. A diferença do nosso Interceptor para uma herança comum da orientação objeto é que tanto a classe filha que nós estamos criando quanto a classe pai que vai dar origem a ela toda, possuem exatamente o mesmo nome, tá? Por isso que nós conseguimos fazer uma interceptação, né? Como o nome diz aí da classe, tá? Você tá se apropriando do nome da classe pai que já existe. Isso tem algumas vantagens que a gente vai entender, né? Mais ao final do vídeo, tá certo? Então, assim como nós fizemos no helper, vamos começar declarando aí as bibliotecas, eu vou copiar daqui para economizar um pouco de dedos aí na programação, tá? Faz o type, vamos fazer exatamente o que nós fizemos com o class helper, só que dessa vez usando o interceptor, porque aí depois vocês conseguem comparar os resultados e analisar melhor as vantagens e desvantagens e aí a cada projeto que vocês forem desenvolver, vocês decidem qual que é o melhor para vocês usarem em cada caso, tá? Então, nesse caso, como eu vou trabalhar com o edit, vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz com o edit usando o helper, né? O nome da minha classe vai ter que ser t-edit, porque a classe filha que eu estou gerando tem que ser exatamente do mesmo nome da classe pai que já existe, tá? Aqui eu vou definir a classe pai. Geralmente, quando a gente faz a herança da classe, a gente só passa o nome da mesma, né? Algo parecido com isso. Mas como o filho e pai vão ter o mesmo nome, eu estou especificando aqui a unit da onde ele vai encontrar a classe pai, que é para evitar problema aí na hora de fazer a compilação, tá certo? Como eu não tenho mais aquela limitação do helper, eu não vou declarar as variáveis da label e da linha como local. Eu vou declarar elas como sendo variáveis da minha classe. Agora eu posso, né? Então, eu vou declarar aqui um private. Se quiser fazer elas como público, aí também não tem problema nenhum, né? Vai de cada caso. Pensei que tivesse copiado elas, mas vamos copiar. LBL, line, tá? Estou declarando elas como variáveis da classe, privadas, tá? Aqui eu não vou ter mais aquele método estilizar, que precisava ser chamado do formulário que está usando, né? O edit que eu quero formatar, tá? Então, nesse caso, a aplicação do estilo vai ser automática e não pela chamada do método mais. Então, para que essa aplicação seja automática, eu vou sobrescrever o construtor da classe, né? Então, toda classe tem lá o seu método construtor, né? É padrão isso daí, todas as classes do Delphi, né? É padrão, tem seu próprio método construtor. Nesse caso, como eu quero adicionar coisas desse método construtor, não quero tirar, né? Eu quero adicionar coisas desse método construtor. Eu preciso sobrescrever esse método como a gente está acostumado a fazer com heranças, tá? Aqui ele está acusando o t-componente, porque vai ser necessário também declarar a biblioteca systemclasses, tá certo? E aí ele já vai saber quem é, né? Ctrl-Shift-C, pra ele gerar a implementação pra mim. Isso daqui é importante, né? A cláusula innerited aí, que ele já trouxe na implementação pra mim, é justamente pra manter a coesão da herança da classe, né? Então, quando tem essa cláusula innerited no método que foi sobrescrito, ele vai lá na classe pai, ou avô, bisavô, tataravô, seja lá qual for, ele vai lá na classe ancestral executar o método original da classe, tá? Então, como eu quero adicionar coisas e não remover, eu preciso manter esse cara aqui, tá? Aqui, basicamente, o que eu vou fazer é criar a instância da label e criar a instância da linha, tá? Método construtor é exatamente pra isso, pra fazer a alocação da memória. Então, é isso que eu tô fazendo, eu tô alocando a memória pra label e alocando a memória pra linha. Já vou aproveitar que eu tô aqui e já vou fazer aquela questão do agrupamento, do parent, que eu expliquei no vídeo anterior, né? Então, faço isso pra label e faço isso pra linha, tá? Lembrando que o owner que eu passei o selfie aqui do create e o selfie que eu tô passando no point são duas coisas diferentes, isso foi explicado no vídeo anterior, se não lembra, dá uma revisada no vídeo lá, tá certo? Então, aí eu tô realizando a alocação da memória. Já vou aproveitar e também vou aplicar o estilo transparente, né? No style e no cap, igual nós fizemos também no estilizar, né? Só que a gente fez lá embaixo. Então, eu tô fazendo isso no construtor também, tá? Pra que não tenha aquelas bordas, né, em volta do componente, nem o fundo branco, né, que é padrão do componente aí, tá certo? Então, é isso que eu tô fazendo aqui no método construtor da minha classe, que eu sobrescrevi da classe ancestral, tá? Também vou sobrescrever o método loaded. Por que que eu vou sobrescrever o método loaded, tá? Eu preciso configurar essa label e eu preciso configurar esse line, que é o que nós fizemos também no estilizar lá do helper, né? Onde eu defino o nome da label, o texto, se vai tratar o hit text ou não, né? Então, eu vou copiar isso daqui, tudo que tá no estilizar, e vou colar Ctrl Shift C aqui, né? Pra ele gerar a implementação pra mim. E vou colar aqui no meu loaded, tá? Pra poder fazer a personalização dos componentes, né? Por que que eu não faço isso no método construtor, assim como eu fiz a geração da instância e o agrupamento do componente? Eu não vou demonstrar aqui que é pra esse vídeo não ficar muito extenso, mas ao final do vídeo, depois que vocês estiverem tudo funcionando e tenham compreendido o que foi feito, vocês podem fazer esse teste aí, tá? Se eu fazer, por exemplo, nessas duas linhas onde eu defino o nome da label e o texto da label baseado nas informações do meu edit dentro do método construtor, você pode adicionar um breakpoint aí, na hora que você mandar rodar aquele chamar o método construtor, vocês param o mouse em cima de name e vocês vão ver que ele vai tá vazio, né? A mesma coisa acontece com o text prompt. Se vocês param o mouse em cima do text prompt, vocês vão ver que ele vai tá vazio. Por quê? Porque na hora que ele tá executando o método construtor, ele ainda não fez o carregamento das propriedades, dos valores das propriedades, dos estados das propriedades que são definidas em tempo de desenvolvimento, né? Então, tudo isso que a gente define aqui em tempo de desenvolvimento, selecionando o componente e alterando aqui no object inspector, né? Text prompt, name, tá? Todas essas informações listadas aqui, no momento que ele tá executando o método construtor, essas informações ainda não foram carregadas, elas não estão disponíveis, tá? Então, se vocês fizerem esse teste, vocês vão conseguir visualizar isso daí depois que o name tá vazio, o text prompt tá vazio. Então, é por isso que eu tô sobrescrevendo também, né? o método loaded pra poder fazer a configuração gráfica da line e a configuração gráfica da label, tá? E não tô fazendo tudo direto lá no construtor, né? Aqui tem algumas coisas que nós não vamos precisar porque já foram feitas antes, então, criar a instância da label não é necessário, nós já fizemos no construtor. definir o nome, o texto, o hit text, os flags lá, né? A cor, o posicionamento da label se tiver ou não texto, isso daqui fica, né? O agrupamento da label não é necessário, definir o parentesco da label não é necessário porque nós já fizemos no método construtor. A instância do line não é necessário, já tá feito lá no construtor também. o agrupamento do line não é necessário, o estilo não é necessário e a associação dos eventos não é necessária. Então, aqui eu tô deixando no loaded só a parte em que nós configuramos o visual, né? Gráfico ali da label e do line, tá certo? Isso daqui já deve ser o suficiente pra gente conseguir testar, né? Vamos testar, então. Vou salvar. Aqui no meu formário principal eu vou declarar a minha unit que eu acabei de criar, né? Aqui eu faço uma ressalva porque isso é importante, tá? Se eu declaro a minha unit antes da unit fmxedit que tem a classe t-edit original nada acontece, olha lá. Declarei a minha unit que tem a classe t-edit que eu tô fazendo, né? A herança antes da classe fmxedit que tem a classe t-edit original. Nada acontece. Se eu faço a declaração da minha unit depois da unit da biblioteca que tem a classe t-edit original olha lá automaticamente, né? Todos os edits já recebem, né? A aparência que eu programei no método construtor e no método load. Isso é um intercept, tá? Essa é a interceptação que nós fazemos gerando uma herança da classe, né? Que tem exatamente o mesmo nome da classe pai, tá? Então só de eu declarar a minha unit depois da unit da classe original o compilador vai sobrescrever a classe original pela minha, né? E aí ele vai usar a minha no lugar da outra, tá certo? Isso daí já facilita pra gente num caso como esse que eu não preciso mais fazer, né? O loop igual eu fiz aqui no botão vasculhando, né? Todos os componentes do formulário por quais componentes são edits pra que aí eu possa chamar o método estilizar, né? E deixar ele com essa aparência. O simples fato de ele já estar ali de eu já declarar ela depois ele vai chamar o meu construtor e não o construtor da classe original e isso já é o suficiente pra adicionar os comportamentos que eu quero, né? A aparência que eu quero, né? Novas novas novos atributos, né? Novas variáveis ao componente e assim por diante tá certo? Isso é um intercepto tá? É legal eu tenho aqui a aparência mas eu não tenho o comportamento ainda, né? Então quando ele recebe o foco quando ele perde o foco nada acontece vamos fazer isso na nossa classe de intercepto nesse caso como é uma herança eu vou sobrescrever os eventos do enter e do exit tá? Cuidado pra não confundir os eventos do enter e do exit com os ponteiros pra on enter e on exit são duas coisas diferentes, tá? Os eventos que são apontados ali pra on enter e on exit eles estão definidos na classe t-edit se a gente é só segura quer achar a classe original a classe ancestral segura a tecla ctrl e clica sobre o t-edit que ele vai te jogar lá pra classe pai, tá? Observa que t-edit também é uma classe herdada ele vai fazer a herança de t-custom edit então propriedade on enter e on exit não é o do enter e o do exit que eu estou usando aqui tá? Isso daqui são métodos esses métodos é o que ele vai processar o que ele vai executar toda vez que o componente recebe o foco e perde o foco tá? O on enter e o on exit eles basicamente são chamados por esses dois caras aqui e vão ser outras funções que vão ser atribuídas nesse momento tá? Parece um pouco confuso mas é importante vocês entender que são duas coisas diferentes tá certo? Esse do enter e esse do exit eles vão estar presentes talvez no t-custom edit vamos ver aqui não o custom edit também herda de outras classes se eu não me engano do enter e do exit vão estar dentro do presented control isso olha lá então eu estou sobrescrevendo um método que não está nem na classe pai mas está na classe do bisavô vamos assim dizer que é o cara que vai tratar o que tem que acontecer toda vez que o componente receber o foco ou o que tem que acontecer toda vez que o componente perder o foco tá certo? Então aqui ele está tratando as mensagens que são trocadas aí na aplicação tá certo? essa troca de mensagens que eu acabei de mostrar que vai chamar a função que pode ou não existir apontada no on enter e no on exit que são ponteiros lá dos nossos métodos tá certo? ctrl ctrl c para a gente poder sobrescrever esses métodos eu não quero tirar nada então vou manter o inerited aqui para os dois casos eu quero adicionar novas coisas e nesse caso o que eu quero adicionar é o que nós tínhamos feito no event enter do helper só que é claro que dessa vez nós não precisamos percorrer o children o nosso vetor precisamos recapturar a instância da label para poder trabalhar com ela porque agora essa instância já está lá no escopo da classe é uma variável da classe a mesma coisa acontece com o line então o if não é necessário esse cara aqui que é onde a gente captura o line também não é necessário a gente simplifica um pouco isso daí no exit a mesma coisa então eu vou copiar aqui também isso daqui não é necessário isso daqui também não é necessário e está feita aí a nossa simplificação as animações são necessárias a mudança da pur também se eu não escrevi nada deixa eu fechar isso daqui que a gente não vai mais usar se eu não escrevi nada errado olha lá o nosso método que a gente sobre escreveu já está dando conta do recado aí das animações mas e se o programador que está usando o componente edit na tela precisar usar o método on enter ou usar o método on exit para alguma coisa específica do projeto ou da tela esse erro aqui ele acontece porque eu deixei o edit vazio deixa eu demonstrar esse erro aqui que isso aqui é interessante eu deixei o edit vazio e quando eu fecho o meu componente o que ele faz é liberar o edit liberar a label antes de terminar a animação da label então ele libera da memória a label e o edit aqui e ele vai tentar executar a animação numa thread separadas sendo que essa label não existe mais e aí acontece aquele erro se o meu edit tiver texto na hora que eu mandar fechar o on exit vai ser chamado mas aí não vai ter a animação da label e aí o erro não acontece tá é por isso que ele acontece o erro quando o edit está vazio e eu mando fechar o edit tem que estar em foco e vazio né e eu mando fechar tá então nesse caso aqui se a pessoa quiser se o programador quiser né gerar o próprio evento on enter e o próprio evento on exit né ele pode sem problema nenhum vai influenciar em nada né o que nós fizemos da animação e da cor porque nós estamos sobrescrevendo isso em um outro nível né nós não estamos mexendo com o ponteiro como eu falei nós estamos mexendo né com o método em si tá então olha lá recebe foco né então ele já executou o show message aqui no nível do formulário e executou a animação né lá no nível da minha classe interceptor tá na hora que eu mando sair ele executa lá o show message né no nível do formulário e na sequência né ele executa a animaçãozinha tá certo então é assim que funciona né isso é um interceptor um recurso aí que nós temos na orientação objeto no Delphi language aonde conceitualmente é uma herança né de classe aí só que a diferença é que a classe filha e a classe pai possuem exatamente o mesmo nome então dependendo da forma que nós declaramos as bibliotecas o compilador vai fazer uso ou da classe original ou da nossa classe né toda vez que ele encontrar aquele componente ou encontrar aquele tipo de dados que nós estamos interceptando tá certo espero que vocês tenham gostado né e até a próxima